Fala galera do YouTube, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, sejam muito bem-vindos ao universo das carnívoras, eu sou Rafael Ferraresi, vulgo mambo de urso, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, mas muito bem-vindos ao meu canal, é aqui onde você aprende a cultivar, é aqui onde você aprende a usar o melhor que você tem aí na sua casa para cultivar plantas carnívoras, mostrando que isso não é coisa de gringo e é mais obedos desse jeito, bom pessoal, para você aí, esse vídeo aí é bem focado aí na galera que está mexendo com plantas carnívoras e para vocês verem como que está o clima de São Paulo para plantas carnívoras, meu, esse lugar aqui tem uma época que fica frio pra caramba e essa é bem uma época dessas assim agora, quem está cultivando plantas carnívoras agora em São Paulo está vendo que está frio, realmente de vez em quando bate uns friozão legal, galera aí do sul então, meu Deus do céu, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, esse povão aí de baixo, então vocês estão vendo que realmente está muito frio e aqui não está diferente, bom esse vídeo aqui é só para vocês verem como que está o meu cultivo agora no frio, fica muito feio, tem gente que fala assim, as minhas plantas estão morrendo, elas vão morrer ou algo do tipo assim, não, sua planta não está morrendo, para todo mundo que está começando agora e tudo mais, o que acontece nessa época é muito comum as plantas entrarem em dormência, principalmente as dioneias e sarracênias, algumas drozeras também entram em dormência, claro, mas é muito mais comum as sarracênias e dioneias, então elas acabam ficando feinhas mesmo, bom e aí vocês vão ver aqui como que está o meu cultivo agora no frio, como tem uma incidência menor de sol e está chovendo muito, a maioria dos vasos está tendo esse problema aqui de algas, algas, cianobactérias, enfim, esse problema aqui é muito simples de resolver, se você não aplicar uma solução de amônia, basta você diminuir a água e expor um pouco mais no sol que vai melhorar, mas o assunto não é esse, aqui eu tenho um vaso de sarracênia, minha sarracênia fica fechada nesse vaso aqui, essa sarra aqui, esse vaso não tem furo embaixo, dá essa sensação mesmo de pântano, na verdade isso aqui é só uma experiência que eu faço para saber se eu consigo manter essa sarracênia aqui ou não, se ela vai morrer, se ela não vai morrer, mas eu fico monitorando, enfim, eu tenho todo tipo de espécie aqui, é bagunçado mesmo, porque eu ainda estou me adaptando com o problema que eu tive aí recentemente com as minhas plantas, precisei mudá-las de local e agora a gente vai mudar para outro, mas o foco não é esse, vamos dar uma olhada aí, dá só uma olhada como é que está, minha purpúria, essa aqui, linda, maravilhosa, sou apaixonado por essa sarra, dá aqui uma olhada, show né, eu gosto demais dessa sarracênia, ela é maravilhosa, olha lá, mosquinha, ó, abelhinha tentando levar embora, outra purpúria aí, são mudas que eu fiz a divisão e vão entrar em dormência e daqui a pouco elas se multiplicam, aqui ó, minha leucofila versus purpúria que veio do mestrão Marco Zono, dá só uma olhada, linda também, essa daqui ó, é uma leucofila versus purpúria também, aqui eu tenho algumas mudas que eu estão saindo da aclimatação, como assim saindo da aclimatação Rafa? Essas espécies aqui, essas mudas, elas estavam lá em cima na sombra, fui colocando perto do sol, perto do sol, perto do sol e agora elas estão no sol forever né, Dioneia fênix, a fênix está ali, vai crescer e essas aqui são Black Pearl, que é uma espécie aí bem gringa mesmo que está vindo agora aqui para o Brasil graças a mim, uma Red Dragon e é isso galera, para você que está aí aqui em São Paulo vai falar, poxa, as minhas plantas estão muito feias ou algo do tipo assim, Rafa, está acontecendo um problema, as minhas sarracênias não estão crescendo do jeito que deveriam, ou pior né, as minhas Dioneias parece que estão morrendo, na verdade as suas Dioneias elas não estão morrendo, nem as suas sarracênias elas deixam de crescer, elas simplesmente estão passando pela dormência, olha só uma pingui cola aqui, também fazendo um teste de pântano, show né, na verdade isso aqui é um BOG, para quem não conhece um BOG, logo logo a gente vai aprender como fazer um BOG, é um BOG, não um BOGA, tá aí as minhas mudinhas, para você ver, e aqui uma Darlingtonia Califórnica, eu tenho dois tipos de Darlingtonia fazendo testes, esses daqui fica no sol e eu tenho umas que eu crio em estufas, aqui alguns que eu também estou fazendo o teste, um híbrido de Psittacina, também aqui rolando, uma sarracênia, você pode ver que elas não estão crescendo, isso daqui é uma B52 que está perdida aqui dentro, só sobrou a haste, mas ela também dormiu, vamos ver se eu consigo mostrar, está vendo lá, dormiu, dormiu mesmo, não tem folha, não tem nada, ela vai crescer ainda, quando chegar a primavera, a hora certa, ela volta, e aqui as minhas Dionéias, deixa eu ir do outro lado que vai ficar melhor de você enxergar, tá tudo sujo, tudo bagunçado, porque vai ficar assim até a época da primavera, pouco antes da primavera, eu vou fazer a limpeza destes vasos, e aí a gente vai dar uma melhorada, mas até lá vai ficar tudo assim, realmente como tem que ser, essa daqui ó, o musguinho tomou conta, olha só, o musguinho realmente tomou conta, e tem uma Dionéia perdida aí dentro, em vários lugares, bacanão né, peraí, vamos ali do outro lado ali, que vocês vão ver melhor as minhas Dionéias, eu acho que daqui dá, sai da frente aí, olha só, Red Shark, Royal Head, essa daqui ó, Giant Peach, acho que é assim que se pronuncia, peraí, que eu tô tentando, olha lá, Dionéia Giant Peach, muito bonitinha também, eu tenho algumas aqui ó, Green Shark, elas ficam feinhas assim mesmo, por causa do soninho gostoso que elas estão tirando aí, essa daqui ó, Big Mouth, vou dar um zoomzaço aqui ó, que aí você vai ver, olha só, Dionéia gigantesca, grandona mesmo, das bem potentes, essa daqui é uma G3, G14, eu acho que tem um vídeo que fala, que eu disse que ela era Black Pearl, eu me confundi, não é ela, a Black Pearl tava lá, essa daqui é G3, G14, um híbrido muito bacana, eu particularmente gosto muito dessa planta, consegue ver ó, ela fica com as folhas em volta meio amareladas, e o miolo fica bem vermelho mesmo ó, da hora né, cara tem planta pra caramba aqui ó, dentata, ali ó, e por aí vai, tem Dionéia, tem Alien, mas algumas não estão aqui realmente por causa do sol, Alien ela não se dá muito bem com o sol, pelo menos aqui onde eu moro, não tá rolando muito bem esse negócio de sol. show né, bom galera, isso aqui foi apenas pra vocês verem como que está o meu cultivo no inverno, realmente o negócio fica feio, feio de verdade, tá bom, mas logo logo a gente volta com uma estrutura um pouquinho melhor, aí ó, Drosera Madagascarienses tomando conta conta de tudo, beleza pessoal, bem, isso aí foi só pra vocês verem, espero que vocês tenham gostado, se você não gostou também o problema é seu, hahaha, bom galera, muito obrigado pela atenção de vocês, siga a gente aí, não esquece de dar o seu like, vai lá no nosso canal lá, segue a gente, vai, se inscreve lá no Instagram, é só seguir, curtir e dar uma olhada nas fotos, arroba universo das carnívoras, lembrando eu não respondo fotos de plantas, a borboletinha foi pro saco, eu não respondo fotos de plantas por e-mail os mais, se vocês quiserem falar comigo, é só pelo direct do Instagram, o direct do Instagram pra quem não sabe, é um messenger próprio do Instagram, lá você consegue enviar fotos, você consegue fazer exatamente tudo por lá, e aí a gente pode bater um papo lá, beleza galera, bom, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, tchau, tchau